Fala galera, aqui é o TheBan, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Mining Miners Isso mesmo galera, é um jogo de mineração topzera das galáxias Que pra você entrar é fácil, 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 você vai vir aqui no site, você vai vir em Jogue Agora Aqui você vai vir em Signup, caso você ainda não tenha sua conta, você vai clicar aqui Colocar seu nome de usuário, e-mail, password, confirmar o password, marcar essa caixinha aqui E Signup, vai ser criada a sua conta com o seu e-mail Depois de você verificar a sua conta, você vai vir aqui em Login Você vai colocar seu e-mail, password, dá login e já vai entrar no jogo Beleza, entramos no jogo, e agora pra iniciar galera, vamos vir aqui no Mineiros Você vai vir aqui nos mineradores, pra você comprar os seus mineradores, você vai clicar na casinha Você vai vir em Create Aqui está o minerador, 5 é o limite que eu posso ter agora, mas você pode investir dentro do jogo E você vai conseguir até 20 mineradores, você vai vir aqui no Hiring Hero Manager Ele custa 30 cristais, 30 diamantes, e você vai ganhar a possibilidade de ter 20 mineradores Ou seja, vai aumentar bastante a sua conta, tá? Deixar aqui, eu não comprei agora, depois vou comprar esse mago aqui, pra eu ter a quantidade de mineradores que eu preciso Pra farmar, melhor, né? Quanto mais mineradores você tiver, mais você vai conseguir farmar, beleza? Então, pra comprar os mineradores, você vai vir aqui em Create Esse minerador aqui, pra mim, tá valendo agora 5.500 Marshmallows Dos primeiros você vai conseguir com 300 Marshmallows Como eu já tenho 3, agora pra eu comprar mais um, eu preciso de 5.500 Marshmallows Como eu consigo farmar mais, né? Beleza, eu tô aqui com 4.474 Marshmallows Como eu quero comprar logo os 2 mineradores que faltam, então eu tenho que fazer o que? Tenho que farmar Marshmallow Pra farmar Marshmallow, eu vou vir aqui, ó, no Marshmallow Vou vir e clicar na árvore E os meus 3 mineradores já estão minerando aqui no Oreo Então eu vou vir aqui no Oreo, vou selecionar todos, eles estavam minerando Vou retornar eles pra taverna Beleza, eles retornaram, agora eu tenho que alimentar Pra eu poder minerar novamente Então eu vou fechar aqui, ó Eles mineraram isso aqui, tá, ó Porque eu tinha gravado o vídeo Mas deu ruim, então eu tô gravando novamente Então eu tinha colocado eles pra minerar, Oreo E agora eles estão voltando pra taverna Pra ir pra taverna eu clico aqui, ó No gafo e faca Gafo e faca não, né? No talher Uma colherzinha e um gafo aí Então eu vou clicar na taverna, vou selecionar tudo aqui, ó Vou selecionar os 3 E vou alimentá-los Pra alimentá-los eu vou gastar 24 Marshmallows Pronto, gastei Já alimentei E agora eu posso colocar eles pra farmar Marshmallow Vou clicar aqui no Marshmallow Vou clicar na árvore Vou clicar aqui onde eles estão, ó Vou selecionar todos E vou mandá-los para minerar Então eles vão pegar Marshmallow Que é o que eu preciso Pra conseguir comprar outro minerador Então eu vou vir aqui Lembrando, galera, eu estou completamente free Até esse presente momento, tá? Então você consegue começar gratuitamente no jogo Você consegue evoluir Gratuitamente no jogo Fazendo tudo isso que eu estou fazendo aqui, tá? Feito isso Eles estão minerando Marshmallow Como que você faz pra você Upar os personagens Upar os mineradores Deixa eu vir aqui, ó Aí vai demorar um pouquinho aqui Pra eles terminar essa Mineração aqui, ó Estão em 96% ainda que faltam Então é o seguinte, galera Vamos, enquanto eles estão minerando aí Vamos falar sobre o token do jogo, tá? Você vindo aqui no tesouro Você vai ter que vincular a sua MetaMask, tá? Clicando aqui, ó Vou vir aqui no Resource Vou vir em Gold Exchange Que é onde a gente pode trocar o ouro Que a gente minera esse ouro aqui Pelo token do jogo, tá? Então vou vir aqui em Gold Exchange E precisa vincular a carteira da MetaMask A minha já está vinculada E ela é vinculada na rede da BSC Que é a Binance Smart Change, tá? Então vamos lá Um token do jogo, ó Um token, esse é o token do jogo Ele é igual Ele é equivalente a 150 mil ouro, tá? Quando você farmar 150 mil ouro Você pode trocar pelo token do jogo, tá? E quanto que está valendo o token do jogo? Vamos aqui na PancakeSwap E esse aqui é o token do jogo, tá? PCWS Pra você enviar esse token Pra você adicionar esse token Na sua MetaMask É só clicar aqui, ó Eu já tenho ele adicionado, tá? Você clica aqui no símbolo da MetaMask E ele vai vir pra cá Pedindo pra você confirmar E adicionar o token Então você vai adicionar E esse aqui é o token, tá? Ele está valendo agora No momento Nesse momento que eu estou gravando o vídeo Ele está valendo 42 centavos de dólar Então a cada 1.500 ouro que você farmar Você vai estar fazendo eles 42 centavos de dólar, tá? Aí você pode pensar Não, mas isso é muito ouro pra pouco dólar Beleza, é O jogo é a longo prazo Então você tem que pensar No momento agora Em melhorar Em melhorar a sua conta, tá? Você aumentar o número de mineradores Você aumentar o level dos mineradores Pra eles farmarem cada vez mais rápido Aí depois, futuramente A longo prazo Você pensar em sacar Dinheiro do jogo Então pra isso Você tem que Prosseguir E progredir dentro do jogo, tá? Aqui você pode investir também No resource packs Você pode comprar Esses packs aqui, ó Aqui é comprando em USDT, tá? Então já é 5 dólares Pra você conseguir esse pack aqui Com 30 diamantes Com esses 30 diamantes Você já conseguiria Comprar o mago lá E abrir 20 slots De mineradores, né? Já conseguiria aqui Essa quantidade de ore E essa quantidade de marshmallow E assim sucessivamente Beleza, galera? Então Vou fechar aqui Uma coisa que você pode fazer Pra você conseguir já ganhar Alguns benefícios dentro do jogo É usar o meu código, tá? Você vai vir aqui nessa chave Vai pegar esse código aqui Que eu vou deixar Aí na descrição do vídeo Você vai vir em resave Vai colocar o meu código aqui E clicar em claim Quando você fizer isso Você vai ganhar uma quantidade Ou de marshmallow Ou de ore, tá? Que já vai ajudar você A melhorar a sua conta Então você fecha aqui E já era Vamos ver se os meus mineradores Já terminaram de pegar marshmallow É, falta aqui, ó Uma quantidade Eu vou selecionar eles aqui Eu vou selecionar eles aqui Não vou deixar eles Terminar a mineração Porque eu preciso terminar o vídeo Então eu vou retornar eles aqui Depois que eu retornei eles Eles têm aqui uma porcentagem ainda Eu já posso pegar essa porcentagem E colocar pra minerar o ore, tá? O ore é isso aqui Pra que serve o ore? O ore serve basicamente pra você upar os seus mineradores Você vai vir aqui na taverna Na taverna não Você vai vir aqui no workshop Vindo aqui no workshop Como eles não estão minerando em canto nenhum Eu posso pegar um deles aqui E ver a questão do upgrade deles Eu posso fazer o upgrade deles Um item por vez Por exemplo Quero que melhore a mineração do ouro Então eu vou vir aqui E vou gastar 650 ore Eu posso melhorar a mineração do ore Então isso aqui você pode fazer uma gestão de upgrade, né? Por exemplo Eu tô precisando melhorar a mineração de marshmallow Pra comprar os outros mineradores Então eu posso vir aqui nesse aqui Ó, vou gastar 300 ore Pra melhorar a mineração de marshmallow dele Aí eu venho aqui no outro Então eu preciso de 300 ore Venho aqui no outro Preciso de 300 ore Então eu precisaria de 900 ore Pra melhorar a mineração de marshmallow Dos três mineradores Então o que eu faria? Eu colocaria eles pra minerar 900 ore aqui Depois melhoraria a mineração de marshmallow De cada um deles Pra depois eu colocar eles pra minerar marshmallow E assim eu fazer um upgrade por partes É uma coisa que você pode fazer Uma estratégia que você pode fazer Pra minerar ore é só vir aqui, ó Clicar aqui Eles estão aqui, ó Que é onde restam os três Vou clicar nos três E vou enviá-los para minerar ore Então vou clicar em send E eles já vão minerar ore Você pode notar que eu fiz o que? Uma parte De 100% deles Uma parte eles mineraram marshmallow E outra parte eles estão minerando ore Então você pode fazer toda essa gestão Pra trabalhar da melhor forma possível Com seus mineradores dentro desse jogo, tá? Então eu achei esse jogo bem interessante Vou deixar o link na descrição pra você Entrar no jogo Vou deixar o link na descrição Pra você pegar o meu código E colocar na chavezinha ali E você receber algumas recompensas E assim você já começa a Engrenar dentro do jogo Beleza, galera? Então é isso Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E nos vemos no próximo vídeo Falou!